Se alguém acha meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Diga a ela o quanto estou sofrendo Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei De tristeza Eu chorei de tristeza Eu chorei por você Amor E eu chorei Pelas ruas Eu chorei de tristeza Eu chorei de tristeza Eu chorei por você Amor Eu chorei de tristeza 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 Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Eu chorei de tristeza Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é solidão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nessa paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Nosso amor Vem se desfazer Esse é o meu telefone Você pode levar Pra quando sente sozinha Você pode ligar Eu não quero tristeza Pra ficar do seu lado Ouça a minha voz Apesar que entre nós Sinto a felicidade E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você E dou o meu carinho Nem preciso falar Você já me conhece Basta ver no olhar Mas você já me disse Que não vai me esquecer Se liga o meu telefone Você chama meu nome Diz que eu amo você Você é assim E eu também sou Toma conta de mim Meu amor Você é assim E eu também sou Toma conta de mim Meu amor Eu sonhei que você Eu sonhei que você Com meu amor Ela estava tão bonita No meu sonho Ela dizia Que me amava com o amor Eu então fiquei feliz No meu sonho No meu sonho No meu sonho Aquela hora Quando virei pro outro lado Ela estava em minha porta Naquela hora Eu me levantei Concedido abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei No meu sonho No meu sonho Naquela hora Naquela hora Eu me levantei Concedido abraço Daquela que eu amo E acordei E acordei Naquela que eu me levantei Naquela que eu me levantei Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Eu estou de novo aqui Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim Eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina Por que fez isso que fez isso comigo Sim Eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não jogue assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Vai La ra 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 La ra 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 La ra ra La ra 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 Uma voz Volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Eu me perdi E você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me perdi Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Vou remando pelo mar Quero ver o sol nascer No horizonte verde mar Quero atracar meu barco à ilha Sob as pedras quero pular Hoje não sou mais criança Minha alma gêmea onde andará Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou Não esqueço os bons momentos De lazer com meu amor Mas não me sai do pensamento Mas não me sai do pensamento Porque ela nunca mais voltou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade já me matou Explode, explode coração Em nome, em nome do amor O vento forte traz paixão E esta saudade me matou 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 Olho para chuva 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 Eu prometo consertar o erro que eu cometi. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. E só pra você ver que eu sonho com você, espero que um dia eu possa te achar. E voltar a ser feliz como antes, eu sei que vou mudar o meu jeito de ser. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. E vou provar isso vivendo, só pra você, oh querida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. Eu amo você como nunca, amei alguém nesta vida. E diz alguém da tia, outro diz que amor, mas sei que é essa minha, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor, o amor nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV. Eu vou estar sempre em sua vida, não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente, eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim, o amor, o amor, o amor, o amor, nunca vai ter fim. Não vai ter fim, nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim, nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Todo dia ela passa em frente à minha janela, nem percebe que estou apaixonado por ela. Saio na calçada. Saio na calçada e fico, olhando ela sumir na esquina. Fico quebrando a cabeça e pensando, pra onde vai a menina, menina? Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. No fim da tarde ela volta, tô de novo na janela, quase louco, apaixonado, doido pra falar com ela. Ela passa e eu nem consigo chamar a sua atenção. Ela nem percebe que estou morrendo por ela na solidão, menina. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Com tamanha coincidência, veja o que me aconteceu. Ela veio morar em frente do apartamento meu. E pela vidraça eu vejo ela malhando sem minua. Fico quebrando a cabeça e me perco no mundo da lua, menina. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menino, eu quero seu amor, menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Chega de viver sozinho. Amor eu hoje aqui voltei pra ficar perto de você. Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama quem governa é o coração Desculpa, desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo, me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Amor, eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa, mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei mil coisas sem pensar Na hora até jurei que não iria mais voltar Desculpa, desculpa, nasci pra te amar Eu quis me aventurar, viver outra ilusão Mas quando a gente ama quem governa é o coração Desculpa, desculpa, cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo teu amor Me amarra no teu corpo Me prende em tua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo E tem tempo Que não sinto isto Te conhecer Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia De um lindo dia Tentei ganhar pra mim o seu carinho Tentei ganhar pra mim o seu carinho Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito O amor é muito bonito Falaram mal de mim Falaram mal de mim pra você Tantas coisas que não eram verdades E eu fiquei de cabeça quente Preocupado que você acreditasse Nas mentiras que alguém lhe falou Tô aqui pra falar com você Você precisa ouvir a verdade O coração de quem ama não mente Todas as provas de amor eu lhe dou Nosso amor vai ficar Nosso amor vai ficar pra semente E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes E quando ouvir a verdade O amor vai vencer O amor vai vencer As mentiras que dizem E quando ouvir a verdade O amor vai vencer As mentiras que dizem Então nosso amor vai crescer Entre eu e você E seremos felizes Meia-noite, meia-noite Meia-noite, meia-noite Quanto às flores que morreram Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Lá-rá-lá-lá 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 Lá-rá-lá-lá-á Meia-noite 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 Eu aqui pensando nela Conto às flores que morreram Tão pertinho da janela Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar, nunca me entenderá É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito Nela eu não falo mais, eu não creio mais, mas no amor ainda acredito É por isso que estou, perdido de amor, olhando pro infinito O meu corpo estremece, o coração aquece, não sei disfarçar É tanto amor que dá pra ver no meu olhar Até nas coisas que eu olho, se eu vou desprestar Mais do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Mais do fundo eu tenho medo, de pensar e de dizer O que sinto é tão profundo, é muito sincero, não quero sofrer E nessa hora a emoção é mais do que a razão Quem dera eu ter essa coragem do meu coração Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Faço mil loucuras só pra te amar Quando a gente está se amando, nada é proibido Perde a cabeça, perde o juízo E não sente medo de se declarar Você é a minha vida, é meu paraíso É o meu destino, é o meu sorriso Se alguém achar Meu amor por aí Diga a ela que volte pros meus braços Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Amor E eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você Por você Amor Se alguém souber Onde ela está Onde ela está Onde ela está Diga a ela o quanto estou sofrendo Que eu preciso Dela aqui Pra ser mais feliz Pra que fazer chorar Quem te ama Quem te ama Se o brilho dos meus olhos Já se apagou Já se apagou Eu chorei Eu chorei Pelas ruas eu chorei Pelas ruas eu chorei De tristeza eu chorei Por você Por você Amor Pela fresta da minha janela o sol me despertou Me disse bom dia Sentei na cama e me benci, agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível, eu não consegui dormir Rolando na cama, pensando em quem amo, talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, pra não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha seu nome eu deixei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é solidão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, eu amo de verdade, partiu fugindo de mim Oh meu Deus, até quando eu vou viver sozinho? Para não sofrer, para não chorar, vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos, e a aliança que tinha seu nome eu deixei Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor veio se desfazer Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você?